o mundo trancado sem diagrama não vai mas que porra ele tá vivo que a grama precisa de puta que pariu um cadáver falante e nossa que silêncio né e salvando dados selecione o procedimento desejado 58 a versão de energia choque causa mais dano e repele inimigos modulador amplificado uma melhoria a unidade eletromagnética que aumenta a distância efetiva e não sei a densidade de energia melhoria de arma tá alto essa música é muito boa e é só na outra célula de energia as câmeras de circulação olha isso aqui é muito bom mano escudo telecinese permite carregar todos os inimigos em uma área de efeito inimigos são erguidos e permanecem ali por um tempo eu vou pegar esse escudo aqui vai e ação dois só e defenda-se de ataques e contra-ataques tá é isso mesmo não calma eu consigo dar o que eu vou pedir na minha arma também acesso concedido A extensão de liga, ô buceta, hein. Melhorar isso aqui, vai. Vai. Melhorar mais um. Tá bom. Agora tá afiado. Mas eu preciso disso aqui. Nossa, eu quase morri, velho. Camarada. Não se mexa. Tá cheio. Continue sem nem vazio. Preciso achar aquele pedaço de papel. Cabeça, porra. Tá tão escuro aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então não é uma pessoa morta falando comigo. É o neuropolímero na cuca dele, né? Basicamente sim. Conforme se esrói, a memória do neuropolímero armazena temporariamente os últimos pensamentos da pessoa. Bizarro. E por quanto tempo vamos continuar falando? Não sei dizer exatamente. Entre um minuto e alguns dias. Mas parece que quanto mais tempo passa após a morte, mais distorcidas as informações se tornam. Entendi. Então o que eles falam nem sempre é importante. Coitados. Não sei. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi, Valo. É mais fácil morrer. Eu sou o chefe desta ação. Consigo chegar lá de olhos fechados. Nós vamos conseguir. Ah, essa é a linha. Pode crer. Espero que funcione. A linha do teleférico está ativada. Estamos bem ouvindo os passageiros. Dez, nove, de acordo com os biquetes. Sete. Sem bilhete hoje. Perdão. Que túnel lascado vai ser uma viagem turbulenta. Que isso, mano? Ué? Jesus Cristo. Segura. Segura. Caralho. Sabia que ia ser difícil. Que merda. Considiu muito cuidado. Tem um buraco ali na frente. Movendo. Boa, morre não o demônio. Temos que dar um jeito de seguir em frente. Mas confesso que não sei como. Subindo pela parede. Óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Sou um soldado de operações especiais. Não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Eu vou ter que fazer parkour? É isso mesmo? Ah, tá. Ah, tá. Oi, Mimi. É real, mano. mano, é real. Desde 10x10. Mano, namorado, esse jogo tá muito alto. Eu tô meio... Aí, nice. Tudo cedo. Que pão foi essa, mano? Eu não entendi. Eu acho que era pra... Eu acho que o alpinismo ali era pra ser um bagulho surpreendente. Eu acho que é muito forte. Eu pulei pra cair no bagulho. E o filho da passou por cima de mim, mano. Obrigado pelos sete meses, mimi. Ah, não, mano. Mano, esse jogo é muito chato. Tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente. Mas confesso que não sei como. Subindo pela parede. Óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Sou um soldado de operações especiais. Eu ainda não quis. Não desvio, covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Ah, tá. Passou a cobra ali, mano. Charles, aquilo era um burave, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os buraves conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável conquista de todos os planetas do sistema solar. Agora eu não morri. Eu tinha esquecido já dessa parte. Eu quase pulei de novo, mano. Ironia, camarada. Cuidei tão bem dessas máquinas maravilhosas, poderosas e brilhantemente projetadas. E agora, a ironia. E o que tá falando? Dos buraves. Nosso melhor produto. Que pena. Sabia que não podíamos vendê-los no exterior, camarada? O que tem de tão irônico nisso? É ridículo, sério. Eu era roboticista aqui, sabe? Trabalhava com os buraves quando soube que os robôs atacaram as pessoas. Corre pra cá. Eles ligaram o meu. Então eles me cortaram em pedaços. Fui morto pelas minhas próprias máquinas. Os painéis de controle foram soterrados nos escofos. Eles estão agindo como querem agora, cavando, sabe-se não o quê? Como se estivessem sonando-nos ou algo assim. Gostaria de saber com que eles tensam e sonham sem nós. Por que é boibido exportá-los? São máquinas de construção urbana de vanguarda. Por isso, aponte-os para o chão. E dentro de um mês terão um sistema de mito completo. Ou qualquer tipo de túnel. Iriam ser usados na lua. Então eles são ultra secretos e a armadura deles é mais dura que a de um tanque. Placas de PTA sem marca. Ciência de ponta. Desculpa. Tenho que ir. Claro, claro. Sim. De ironia, camarada. Cuidei tão bem dessas máquinas maravilhosas que eu vi. Do que está falando? Dos buraves. Trabalhou nos buraves? Desde o primeiro dia, construí quase tudo que tem aqui. Não havia mar artificial, nem campos, nem florestas, nem nada aqui. Sem falar dos teleféricos. Apenas cordilheiros. Agora quase ninguém para e pensa em como esse lugar era. Tudo graças aos meus buraves. Movemos montanhas. Construímos toda a infraestrutura. Estão destruindo o que eles mesmos construíram. Não façam ideia. A mente de uma máquina como a de uma criança pequena. Precisa de amor e cuidado. Ou vai cair em confusão. Foi errei, irmão. Não sei teu nome, não vi. Cara, como eu amo rastejar por túneis escuros. Foi uma experiência do caralho. Sob circunstâncias normais, a rede de teleféricos conecta todos os setores subterrâneos da instalação 3816. Deve ser mais fácil da próxima vez. Valeu, amigão. Mas acho que vou andar na superfície. Caralho! Eu vou ficando por aqui. Que viagem boa. É isso, gente. Você caiu, né, Mara? Caiu, né? Caralho! Falou, galera! Salva. Salvando dados. Salvando dados. Esse desenho existe? Ou é o desenho do jogo mesmo? Tem fudendo que você botou esse negócio. Botei, velho. É o melhor do mundo. Uma parede de laser. Essa é uma segurança da boa. Foi colocada aqui por um motivo. Se vir uma, quer dizer que tem algo importante do... É. Isso mesmo, camarada major. O centro de distribuição que estamos procurando está, de fato, do outro lado. Não tem como eu passar por essa parede e sair inteiro. Tem uma reparatura ali na frente. Tente aprimorar seu equipamento para melhorar sua resistência ao laser. Ai, a geladeira maluca e tarada. Eu amo a geladeira maluca e tarada. Vou apertar o botão errado. Vulnerabilidades de robô. Dois de março de 55. Dei aqui para seguir a informação na reunião. Foda. Se fizer suspeita confidencial. Recentemente, uma médica designada ao complexo aumentou a frequência de visitas aos prisioneiros Petrov. Muitas vezes ignorando outros prisioneiros. Requisitos de permissão para aumentar a vigilância externa de Victor Petrov com relação a esses encontros. Fraguei mais um relatório. Relatório de uma testemunha em relação a um prisioneiro. Esse aí mesmo. Uts. Relatório psicológico. Avaliação de estado psíquico e psicológico de Victor Petrov. Levou ao seguinte diagnóstico. Narcisismo evidente. Depressão severa com base em um complexo de inferioridade avançado. Inveja baseada em hipercompensação do ego. Obsessão por fantasias teatrais e anseio por reconhecimento. Ah, é que o cara lá do começo do ano. No modo geral, Petrov não pode ser considerado um traidor ou calculista. O crime dele se deve estritamente a fatores traumáticos e qualquer quantia impotencial do Joel a ser contestada. Constatada, não foi o motivador. Somente o pretexto por um ego instável. Recomendo a transferência de Petrov à ala de isolamento psiquiátrico para tratamento. Porra. Segura aí, Petrês. Ah, velho, eu não acredito. Ai, mas que bravo. Eu tô tremendo. Enfia seu polímero em mim. Não deixe que ela... Tá, entendi. Vou pegar seu polímero e seus preciosos componentes. Só instala a proteção logo. Tá bom, garotão. Aprimoramento iniciado. Relaxa e goça. Só promete que vai falar sacanagem pra mim de novo. Eu vou te encher de porrada. Sim, por favor, me castiga, meu mestre. Eu adoro homens dominantes. Que nojo. Seu sistema de defesa está ativo. Tente passar pela parede de laser. Depois daquela bizarrice, eu tô disposto a passar por qualquer parede. Tá, calma aí. A geladeira é tarada. Caramba, pois é, né, minha geladeira. Pô, eu queria aumentar o cartucho. Caralho. Não dá, mano. Preciso do carregador estendido. E as armas tem uma receita também. Não. O que é isso? Agora eu vou ter que me curar, filho da puta. E aí, me fala, você também? Tá tudo pronto? Você conseguiu? Não se preocupe, amor. Eu tô novo em folha. A operação foi totalmente indolúr. E aí, quem será? E aí, quem será? Não se preocupe, amor? Não se preocupe quando fala desse jeito. Encontro você na saída. Eu tô bem atrás de você, amor. Só espero não ser tarde demais. A esperança é perigosa. Mãos pra cima. Victor? O que tá acontecendo? Você é surdo, por acaso? Mãos atrás da cabeça. Victor? Quem é você, pô? Victor? Major Nitya Eve, operações especiais. E essa vai ser sua última pergunta. Você vai pra Chalomey. Victor, se proteja! Chalomey. Claro, camarada major. Intruso. Hã? Intruso! A imparação! Alerta de medo. Filho da puta! O que ele está indo a mano? Tem três! Calma aí, então. Ele é bom em ficar dando ordens a esses robôs. Parece até que são propriedade dele. E ele trancou a porra da porta. Petrov fugiu com uma fonte de energia móvel chamada Fela, que energiza o sistema de emergência do isolamento. Essa porta não pode ser aberta sem ela. Eu vou achar outra. Não é possível que não tenha nenhuma outra vela aqui, né? Precisamos andar logo. Senão o Petrov vai sair do setor. Nós teremos que rastreá-lo de novo. Ah, ele não é meu amigo? Pensei que ele era meu amigo. Ah, mano. Eu acabei de me curar. Feche. Não dá pra entrar. Merda. Merda. O que é aquela bétula envolta num vidro lá embaixo? É a famosa geradora de energia, CEP4? Sim. A CEP4 bétula é o gerador de energia vegetativa à base de polímero. É o modelo experimental e o primeiro passo do nosso plano de conquistar até os planetas mais distantes do sistema solar. Mano, a tecnologia. É o cargo. Obrigado. Fácil. Eu tenho que ficar carregando esse negócio desse jeito? A vela é um equipamento complexo e instável. Então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens. A probabilidade de desestruturação mútua é alta. Tipo, uma explosão? Não necessariamente. Mas a vela seria desativada. Então vou ter que carregar desse jeito mesmo. A vela é bem resistente. Essas empilhadeiras estão doidas. A vela. Cuidado. Essas empilhadeiras são muito resistentes. Você não vai conseguir danificá-las com um bachado. Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos. Metálicos ou não. Mano, eu vou pular uma caralhada de diálogo, velho. Parece a voz do Petrov. Espero que o cérebro daquele otário não tenha se espalhado pelo chão. Precisamos dele em vivo. O que você acha que eu estou fazendo, porra? Você odeia diálogo? Mano, eu tenho uma maldição. Eu tenho uma maldição, mano. Eu sempre pulo os diálogos, velho. Tá travando esse caralho. Nossa, 140. Meu fp... Eu sou muito PC gamer, mano. Calma aí! Parece que houve uma violação de confinamento na oficina de algas e alguns materiais... Caralho, calma aí, velho. Isso vai nos ajudar. Mas ele para de funcionar temporariamente, né? É babado. Babou. Sim. Ah, entendi. Ou não. Não. Segura, né, otário? Tá, hoje já sei de... Ah, velho... Cara, eu tô com 26 balas. Ah, mano. Agora eu não consigo subir mais, né? Graças. Não esperávamos. Não esperávamos. O que é isso? O que temos aqui? Toma, toma Não recarregue, ô filha da puta Ah não, eu toquei Procura É uma música meio estranha, mas curti a voz da garota É uma rádio do futuro? Sim, é O professor Lebedev da Academia de Consequências desenvolveu um algoritmo não linear Baseado nos princípios da matemática quântica não comutativa Charles? Sim? Com quem você tá falando? Perdoe-me, explicarei os termos que você possa entender A Academia de Consequências encontrou o jeito de calcular ondas de rádio musicais do futuro Elas não são realmente captadas Afinal, isso não é uma máquina do tempo O que você está ouvindo é baseado num cão Ah, velho Ai, minha rola Ah, não Aquela robô pervertida de novo, não Vou desviar dela Não tão rápido, camarada major Compreendo que as interações com esse modelo podem ser incômodas pra você Mas seria prudente ver se ela tem algo que possamos usar Tá Se conseguirmos uma boa arma com ela, acho que vai valer a pena Ai, meu Deus, é ela Achei